A vida da Dona Maria José é só chorar. Ela não sabe mais o que fazer para ter notícias do filho. A Laer Vicente Costa, de 58 anos. Muito triste sem meu filho, não estou aguentando mais não. Nem comer, nem dormir, eu não durmo. A Dona Lena é irmã da Dona Maria. Ela está sofrendo junto com toda a família. A situação está muito difícil. Saudade demais, a mãe dela a vida reclamar, chorar. Cadê meu filho? Não aguento mais de saudade do meu filho. Onde está meu filho? A Laer Vicente desapareceu no dia 15 de outubro do ano passado. Já são quase quatro meses. Isso é muito doloroso, irmão. Porque minha mãe está aí de noite sem dormir. A procura do meu irmão. Nós andamos para todo lado, não tem nenhuma pista. Não tem nada concreto, sabe? Que a gente possa estar próximo para achar ele vivo ou morto, cara. Isso aí é muito agoniante. O boletim de ocorrências foi registrado. A investigação começou por delegacias daqui. Mas o caso foi encaminhado para a especializada em pessoas desaparecidas em Goiânia. Nós já realizamos várias diligências, já ouvimos diversas pessoas que têm uma ligação com ele. Só que até o momento nós continuamos aí sem qualquer informação do seu paradeiro. Outras diligências ainda vão ser realizadas. E a gente gostaria também de contar aí com o apoio da população, caso alguém tenha alguma notícia que possa ajudar na sua localização, que entrasse em contato com a Polícia Civil através do telefone 97. A família não sabe o que pode ter acontecido, já que a Laer Vicente tem esquizofrenia e não conversava com estranhos. Ele também não tinha nenhum tipo de inimizade ou desavença. Meu irmão, cara, é a pessoa mais importante para mim depois da minha mãe. Certo? Ninguém vai me frear, ninguém vai me parar. Certo? Enquanto eu não achar meu irmão, cara, a minha luta vai ser dia e noite atrás dele. E aí E aí